Estamos no campo agora para o segundo tempo! Parceiro, só um vai ganhar 10 mil reais, então quem não viu o primeiro tempo foi assim. Eu aviso para vocês que a diferença foi de 3%. O público quer ver suas habilidades com a bola, mas também olham para a relação com vocês entre os participantes. Como se comporta, como age. O problema não é o campo, a gente sabe. Mas tomou conta da sua cabeça e essa irritação te atrapalhou. Você era um dos favoritos. Dida, você fica hoje. Igor, quem sai é você. Eu imaginei. Eu imaginei. Tamo junto, Igor. Valeu, mano. 3%. Foi por 3%. Primeiro, vamos começar com o último lugar. Dessa vez foi você, Fúria. Você ficou em última com 5 pontos. E já com 13 pontos, temos ele, Frajolinha. 13 pontos. Em seguida temos ele, Wing Light. Tulinho. 16 pontos. E agora, sobrou quem? E uma diferença de 3 pontos. 3 só? 3. 3 pontos. Dembélé, parabéns. Você é segundo colocado. Dida, parabéns! Primeiro lugar do primeiro tempo. Vocês viram, né, mano? O Dida mandou muito bem. O Dembélé tá na cola, mas, mano, aqui todo mundo tem chance. Todo mundo tem chance. Todo mundo tem chance de ganhar 10 mil reais, que ele decide é você. E agora vamos começar com o desafio famoso do canal, que é... Dominou, chutou! Eu sou o goleiro, dominou, chutou. É, dominou, chutou. Bombou, olha o vídeo aí. Milhões de visualizações. Vambora! Lembrando que, mano, quem decide na votação é você aí. Só que, mano, ele tem, sim, chance de chegar até a final só por um mérito de futebol. Que é ganhando tudo aqui. Beleza? O goleiro vai lançar, o senhor vai dominar, não vai poder passar do capita ali, ó. Capita? Se passou do capita, ele vai falar e não vai valer o chute. E outra coisa. Acertou a trave, dois pontos. Travessão, três pontos. O gol, cinco pontos. Se o Dembélé chegar, fizer o gol agora, na próxima rodada ele fizer também, em vez de ganhar 10, ele vai ganhar 15, entendeu? Mas, porém, se ele quiser ganhar mais pontos na próxima rodada, ele pode simplesmente largar a mão desses 15 e ganhar 10. E na próxima rodada, se ele fizer mais um gol, ele ganha 25. Ou ele pode falar, não, quero garantir os 15 agora, aí tudo bem, o próximo só vale mais 5. Vai, Capaz. Pancada pra fora. Primeiro chute do Dembélé, foi pra fora, ele tentou dar a pancada. Caiu, você teria que ensinar um pouco mais. Nossa, Dembélé, desnecessário. Aí, ó. Não tem tempo, pode ficar à vontade. Charles é a posição, a gente não avisou. É, eu acho que ele vai foguetar muito o Capaz agora. Nossa senhora! Parabéns pra já no primeiro gol, aí, ó. Lá vai o Capaz. Está nas suas mãos. Não está mais. Eita! Lasqueira. Olha o Capaz. Essa bola deve dar medo pro goleiro, hein. Tudinho. Eita, vai foguetar agora. Capaz, é tudo? Meu Deus! Essa defesa é difícil, hein. Chute cruzado, rasteira. Defesa de goleiro de futsal, essa aí eu vi, hein. Segundo chute do Dembélé. Aí, agora deu ruim pro Capaz. Nossa, quebrou o dedo. Quebrou o dedo. Dembélé tá com o checkpoint. Tá pegando fogo. Tô vendo ser bom na próxima. Vai levar 15. Seriedade nesse desafio. Eita, botou pra frente. Tchau. Acho que tinha passado, hein, do Charles. Acho que tinha passado. Passou? Hein, Charles? Não passou? Ô, Rodrigo, vem desse lado também aqui, ó. Onde o Charles tá... Ei, depois. Nossa Senhora! Frajola fez dois gols seguidos e ele quer ir para o terceiro gol seguido. Então, ele não vai garantir os 15 pontos. Mas, ele pode garantir 25. Nossa! Olha a cara da fúria com esse lançamento. Nossa! Meu Deus, bateu com força. O que foi o primeiro lançamento do Capaz? Meu Deus, por que a gente tá aqui tão perto deles? Que emoção, gente. Quase mete no ângulo a fúria. Agora deu ruim pro Capaz que ele vai dar aberto. Nossa! De novo o Capaz! Mano... Toma! Se eu fosse o Frajola, eu não teria coragem de ir pra 25. Eu ia... Todo mundo errando. Agora, se o Nebelet fizer, ele já garante o 15. Não, garante. Ah, garante? Não, se ele quiser. Como assim, gente? Ele já não tem mais chute? Ele fez pontos. Cinco pontos. Bruno não garante o 15. Porque ele ia fazer dois seguidos. Ah, ele acertou o último. Eu quero que você bote essa discussão. Pô, eu falei, eu não consigo nem lembrar da ordem. Não, você tá dormindo. O Dida não fez nenhum, né? Se quiser voltar, Dida. Não quer. Eu dei a chance. Aê! O Dida é muito futsaleiro, né, mano? Pode ser. Ele pode estar no campo, ele vai dar chuteira de futsal. Agora, chute do Frajola pode valer 10 ou 25. Capaz, você pode tirar o sonho do Frajola, porque ele tá muito garantido que vai fazer esse terceiro gol. Nossa. Ai, deu ruim ficar fácil. Oh, my God! O Frajola poderia ter garantido os 15, mas ele queria tentar ir pro 25, então ele só ficou com 10 porque errou o último. Eu não sei se ganância... É bom. Mas se acertar, se... Nossa senhora. Nossa senhora. Foi na minha direção, não foi? Eita, agora é gol, tenho certeza. Ele tentou as três vezes até conseguir. Parabéns, parabéns. Calma. Muito bem. Vamos agora para o desafio do... Olímpico. Gol Olímpico. Lembrando, rapaziada, eu e o Capita, a gente chutou cinco bolas, cara. Acertamos todas. Todas. Acertei até de trivela de esquerda. Vai para a Jola. Na suas ordens. Três pontos. Dois. Dois pontos. Ah. Zero pontos. Vai para o outro lado. Golaço do Tulinho. A técnica é daquele totózinho de leve. Está roubando a bola aí, senhor. Em rasteira ela não tem... Não tem lapela aqui, bosta. E o Túlio já pegou a bola que acertou para ele. Agora o Dembélé vai acertar para botar aquela pressão. Falei? Nossa. Trave gol. Trave gol. Sete pontos, hein, Dembélé. Caraca. Agora está concorrido, hein? Disputado. Ah, eles pegaram a brisa. Parabéns. Porque a bola tem que ser no alto. A pressão está... Acertaram, acertaram. O Frajola não pode usar o negócio máximo dele, que é a força. Gostou da trave e o Frajola. Duas trave para o Frajola. E agora temos Fúria, trocando de lado e ferrando o nosso câmera. Ai, trave. Meu Deus. Travezinha para a Fúria. Lá vai o Túlio para sair a segunda batida. Se fizer o gol, vai para a 15. Mano, estou gostando do banheiro. Ele está achando sério agora. Está sério. Galera, em silêncio. Está mais perto do prêmio final. Ai! Ai! Não. Não. Mas raspou nas duas. Túlio, você está com 15. Você quer? Você vai para o 25? All in? Parabéns. Caraca, ele não vai querer garantir os 15, porque quem acerta duas vezes seguidas ganha mais cinco pontos. Mas ele não quer garantir, ele quer ir para a terceira vez seguida para conseguir 10 pontos a mais. Ai! Trave. E no... Quase que o Nebelê pega a frente. Garantir o 15. Ziquei. Meu Deus. Ziquei, desculpa. Desculpa. Caraca. Desculpa. Mais uma trave. Não. Ai! Vamos! Cara, o que foi isso? Ele foi na... Meu Deus, achei que você era três traves ali, Gancho. É verdade, três traves. Vamos ver se ela vai garantir seus cinco... Ah, não. Seus sete pontos. Fiz sete. Porque ela acertou a trave. Não, acertou não. Gol. Não, ela fez a trave na primeira. Ah, tá. Sete pontos para a Fúria. Valeu, valeu. Tulinho, se fizer, 25. Estourado. Explodido. Mano, não tem chance. Esquece. Deus do futebol não deixa essa ganância. Não, mas ele olha. Ele está com a tática aqui da mãozinha. Nossa, eu não quero nem ver. Tá, vai, Tulinho. Acertou. 25 para o Tulinho. Caraca, o Tulinho foi perfeito. Foi bom. Feito. E posso falar, deu um bololô na classificação que eu nem quero ver ainda. Eu nem sei o que aconteceu. E vamos... A cara dos moleques. Tá, o negócio tá bravo, hein. Você foi pin. Joga muito pôquer. Parabéns. Tô dando muita win. Agora é o seguinte, vamos para o último desafio. E aí o melhor está imune. E tá muito perto da final. Só para avisar vocês, só tem mais dois episódios. Mais um e a final. Então quem tá imune aqui tá quase perto da final. É isso. Vamos lá para os dois toques. Oh, my God. Primeira jogada, Dembélé vai começar. Pediu no peito. Não, não quero. Então toma. Eu quero. Vai, Dembélé. Se você não gostar, é só pegar a bola na mão. Pode ir? 3, 2, 1, joguei. God. Nossa. Ele faz o mais difícil. Ele faz o mais difícil. Pegou duas vezes. Pegou. Pegou. Infelizmente. Mas foi um golaço. Ele deu três toques. Jogou. Joguei. Tá pra ser tudo. Mano, eu nunca vi os dois toques. Ficou tenso. Tá tenso. Caraca. Tava tremendo. Peito. Se não gostar, você segura. Rodrigo? Não. Não? Caralho. Travessão conta, né? Conta. Três pontos. Nossa. Passou. Passou. Passou muito. Temos o nosso árbitro. Impedimento. Ia ser um golaço. Mas, pelo jeito, temos um bandeirinho aqui. Já era. Colasso. Caraca, ele veio até aqui, mano. Caraca, ele veio até aqui, mano. Acredito que o Dembélé vai meter uma bomba. Três, dois, um. Joguei. Passou. 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 Vamos ver a pontuação, que eu acho que... Eu não sei quem ganhou. Putz, mano. O Tullio foi muito bem nos últimos rodados, só que o Dida também mantém uma média muito boa. Ele mantém a média o Dida, na verdade. Ele estava muito bem, só que nesse último ele não foi tão bem. Ele não fez nenhum gol. Vamos descobrir o que aconteceu. Vamos para o resultado. O que fez mais pontuação fica imune e também tem que indicar um para o rebaixamento direto, o famoso capitão. Vamos lá. Em último lugar, Púria, você já sabe, mas não precisa ir. Não, hoje é só votação. Só votação. Calma, não. Como assim? Hoje é só intriga. Calma, hoje é surpresa. Os últimos serão os primeiros, não é? Hoje é só o vencedor. É só o vencedor indicar um. Depois é água nos leões lá. Ah, não tô... Ah, tá bom. Cara, ela já estava conformada. Esse é o trauma que a gente passa, né? É o trauma que a gente vai muitas vezes por embaixamento. Em penúltimo lugar, Frajola. Se não fosse o All-In, hein, Frajola? Ah, paciência, filho. Se não fosse. Acontece. Em terceiro lugar, com 41 pontos, Dembélé. Dembélé. Caralho. Terceiro lugar. Que o All-In deu certo, hein? Agora é entre Dida e Tulinho. Tulinho e Dida. Dida, você foi muito bem no começo com 30 pontos no primeiro tempo. O Tulinho só fez 16. No primeiro desafio do segundo tempo, você fez nenhum ponto. E o Tulinho fez 5. No segundo desafio, você fez 7 pontos. E o Tulinho fez a famosa, a maior sequência de 25 pontos. All-In, deu certo, hein, Tulinho? Tô jogando muito pôquer, falei pra ser. E no último desafio do segundo tempo, você fez 5 pontos. E o Tulinho fez só 3. E o capitão é o Tulinho, com 49 pontos. Uhul, moleque! Olha só, hein. Primeira faixa do capitão. Você fez 42. Um a mais que tudo bem. Parabéns, Tulinho. Você fez o Instagram do cara, da mulher. Valeu, Tulinho, parabéns, capitão. Agora você fez faixa, hein, gostei. Obrigado por trazer da faixa. Só que, Tulinho, você já tem uma missão muito legal. Ardua missão. É por isso que nós estamos num jogo, já funilando, né? Então bota alguém no rebaixamento agora. Então, a pessoa que eu vou colocar no rebaixamento é a Fúria. Por conta que ela é uma forte candidata. Todo mundo que tá aqui são fortes candidatos, né? Então eu preciso já querer eliminar quem que eu não quero que esteja na minha final. Então é ela. Valeu, Tulinho. Valeu, Tulinho. Bem direto. Fúria? Bem rá. É, não consigo escapar, né? Não rolou. É, eu sou louco! Vamos agora pra votação. O primeiro a votar é... Frajola, votação aberta. Aberta? Abertaça. Aberta. Cara... Vamos, vamos... Vou até comer uma balinha aqui, né? Eu vou no Dida, mano. Aí, sabia. Não quero mais bala, não. Eu vou no Dida pro... Sem algum motivo, é 10 mil reais. Tá bom, mano. Eu sou muito mais... Eu sou mais próximo do Trinito e do Embeleiro do que do Dida. E pra me proteger também, eu acho. Não faço ideia em qual pode ser o voto dele. Mas agora que afunilou, é isso. Dida, seu voto, por favor. Ah, meu voto é nele. Porque ele simplesmente nunca foi no rebaixamento, então... E o pessoal tá pedindo bastante. Votem no Frajola. Manda o Frajola pro rebaixamento. Então, clã, tá aí. Agora, Fúria, você... Com quem você quer ir pro rebaixamento? Pô, eu não queria ir pro rebaixamento, né? Mas... Eu vou no Dida. Eu vou de Dida. Tem belê. O senhor pode empatar. Ou... Decidir. Meu voto vai no Frajola. Porém, ele não tem ido ainda pro rebaixamento. Mas aí, você acha que ele é fraco, forte, no rebaixamento? Não, é só pelo fato mesmo dele não ter ido. Porque tem mais uma vaga ali, né? Então, quem vai desempatar? Turlinho. Tem uma vaga e dois... Tá duas pessoas ainda, né, chefe? Então... Mas tá. Tem que ser justo, né, mano? Véio, eu vou ter que botar você porque você não foi no rebaixamento ainda, Fra. Por conta disso. Só por conta disso. Justo. Porque aí o Dida a gente voltou agora da parada e é meio injusto fazer isso, tá ligado? Isso se chama democracia. Só que olha aí. Que legal. Acabamos de receber no ponto. Dembélé e Dida. Temos uma cadeira sobrando ali. Hoje não tem bate e volta. Porque se não ia ter todo mundo lá no rebaixamento, não precisaria ter votação. Mas não vai ter votação, não. A gente ia fazer um contra-golpe do Frajola, só que a gente achou melhor fazer uma disputa de pênalti entre vocês dois. Primeiro que errar, tá no rebaixamento. Vamos começar o pênalti da morte. Errou, tá no rebaixamento. Tem chance de perder a oportunidade de ganhar 10 mil reais. Mata, mata. Errou, tá fora. Lembrando que se você errar, tem que esperar ele errar também. Vai. Nossa senhora. A raiva funciona, hein, Dembélé? Lá vai o Dida. Ai, meu Deus do céu. Hoje tá pressão, hein? Meu Deus do céu. Calma, alguma coisa pra falar? Tipo... Silêncio, ele quer falar. Tá bom. Nossa senhora. Alguma coisa, sim. Pra falar? Arrume sua postura e tome água. Não! Oh my God, que defesa que passa! Acabou já, Dembélé. Acabou já. Acabou, Dembélé. O que que é isso? Temos o nosso rebaixamento completo. Completinho. Dida tentou a cavadinha, mas foi um pouco pra direita e... Foi, velho. Era pra ir no meio, mas foi pro canto. Acontece, acontece. Arriscado. Eu não teria essa coragem de fazer uma cavadinha. O cara cavou, mano. Indo pro rebaixamento. Dembélé foi na raiva, na bomba. Dembélé, algumas palavras sobre esse livramento do rebaixamento. Alívio, né? Sensação de alívio. Tô até mais magro, mano. Tô até mais... Mais magro? Mais um pouco, mais magro. Salve, família! Novamente estou aqui. Quero agradecer vocês aí que me ajudaram a se manter aqui. E peço novamente aqui para que eu fique, certo? E para isso tem aqui duas opções. Eu peço pra vocês votarem no Frajola, porque vocês falaram, mano, manda o Frajola pra lá. Ele está aqui do meu lado, esperando a sua votação. Votem nele. Tamo junto. Eles entenderam que o voto é para eliminar. O voto é para eliminar, gente. Beleza? Não é, eu vou votar nesse cara que eu gosto dele. Fala isso, saiu. Fala, rapaziada. Primeira vez do Frajola aqui. Bom, peço do fundo do coração que quem gosta de mim me mantenha aqui. Eu tô vivendo um sonho. Tá sendo demais conviver com essa galera aqui. Tô aqui no rebaixamento com duas feras. FURIA é a minha parceirona. DIDA, um cara da hora pra caramba também. Só que tem que eliminar alguém. Então, sou muito fechado com a FURIA. Então, se quem gosta de mim puder votar no DIDA pra sair, seria excelente. Gente, pô, tá sendo um sonho estar aqui. Eu espero poder continuar. E eu conto com o apoio de todo mundo que gosta do Frajola. Galera, o jogo tá chegando na reta final. Tô muito agradecida de ter chego até aqui. E quero contar com vocês pra que eu possa permanecer e continuar no jogo e chegar na final. Dois grandes adversários, mas eu espero que vocês possam votar muito pra que eu fique. É um grande prazer estar aqui. E eu tô crescendo muito como mulher, como... Ih, tá acabando meu tempo. É isso. Pessoa. Então, vota bastante e não pra me eliminar. Tá bom, galera? Valeu. Temos falas dele já. Temos nossas torcidas. Temos as suas torcidas. Agora a missão de vocês. Vote para eliminar no banheiristashow.com.br. Link na descrição ou no comentário fixado. Vai, pode votar quantas vezes você quiser. Vota muito, vota muito porque eles precisam de vocês e eu preciso comer marmita. Voto para eliminar. Muito obrigado. Terça que vem tem mais Banheirista Show avisando quem vai embora. Tchau. Tchau.